Aê Marombas, aqui é o Jason e hoje é dia de falar sobre um negócio complicado, um negócio difícil que é, vou falar aqui um ciclo, um ciclo completinho de hormônios que foi passado por um desses coach online, eu odeio esse termo, nunca me chamo assim, inclusive, eu sempre uso o termo treinador, apesar de que se for avaliar literalmente eu estou mais para um guru, mas treinador também. Um desses coach online, um cara relativamente conhecido, principalmente no Facebook, passou um ciclo para um marombeiro normal, o cara não compete, enfim, vou dar aqui os detalhes, o cara me mostrou, já tem algum tempo, estava segurando, pensando se eu ia colocar ou não, mas vou colocar assim para vocês terem uma noção do tipo de coisa que vocês podem acabar se metendo se não tiverem um pouquinho de noção, beleza? Mas antes, só lembrar os senhores que com o cupom JASON, vocês compram com descontinho em todas as lojas que patrocinam o canal, lá no Tio Sam, lá na loja Maromba, Oficial Pharma, na Growth Suplementos e é isso aí, né? Na metamorfose também. E vocês estarão me fortalecendo aí de quebra, né? Isso que é o mais importante, eu acredito, é que a gente vai fazer esse trabalho aí gratuito há tantos anos. Pois bem, o que acontece? Esse coach online aí, foi contratado por um cara que eu conheço, e ele é um marombeiro normal, não é atleta, não pesa 100 quilos seco, não. É um cara normal, não é novato, né? Já tinha ciclado algumas vezes, já tinha usado várias coisas, treinava já há alguns anos ali, queria um shape foda. É o caso de boa parte dos senhores, eu acredito, tá certo? Pelo menos o pessoal que já tá aí há um tempinho nessa vidinha. E aí, ele passou aí o ciclo. Eu tenho até uma cola aqui, porque não vai dar pra decorar isso aqui, não. Então, o caso são 20 semanas, tá bom? 20 semanas, equivalendo aí a aproximadamente 5 meses, quase meio ano aí, usando coisas, mas isso seria problema? Não necessariamente, né? Depende do que que é. Então, vamos falar aqui, vamos ver o que que é, afinal de contas, por que, né? Esse título faz todo sentido. Então, lá, estrutura de esteroides anabolizantes injetáveis, tá bom? Injetáveis. Da semana 1 até a semana 20, ou seja, durante o ciclo inteirinho, acetato de trembolona, 700 miligramas por semana, ou seja, uma picada de 1 ml todos os dias, de trembolona, beleza? O cara não compete. Da semana 1 até a 20, ou seja, o tempo todinho também, 700 miligramas de propionato de hidrostanolona, vulgumasteron. Então, mais 1 ml todos os dias, são 2 ml todos os dias, hein? 1.400 miligramas por semana. Depois, da semana 1 até a 20, enantato de testosterona, 1 grama por semana. Isso mesmo, 1 grama por semana, de enantato de testosterona. Depois, da semana 1 até a 20, de novo, ou seja, os injetáveis é desde o começo até o final, os 5 meses direto. Decanoato de nandrolona, 1.4 grama por semana. É, velho, só de esteroides anabolizantes injetáveis, ele deu aqui 3.8, 3.8 gramas só de injetáveis, beleza? Lembrando, não é um cara qualquer não, um cara relativamente conhecido aí, principalmente no Facebook, nego já até competiu uma vez aí, não foi nada bem, não me admiro. Agora, você acha que acabou, né? Você fala, porra, 3.8 gramas, né? Por semana, o ciclo inteiro, de ponta a ponta. Acabou não, porque ainda tem estrutura dos esteroides orais. Aí você vai pensar, porra, e ele vai maneirar, né? Será? Vamos ver. Semana 1 até semana 4. Ou seja, nego ainda, né? Além de tudo, ainda fez a técnica batida que não funciona do kickstart. Semana 1 até semana 4, metandrostenolona, que é o de anabol. 100 miligramas, mais 20 miligramas de alotexin pré-treino. E usar tudo igualzinho no dia que treina ou no dia que não treina. Né? No caso, mesmo alotexin pré-treino, usar e no dia que não treina também. Véi, 10 comprimidos de dianabol por dia, mais 20 miligramas de alotexin. Eu acho que o alotexin entra na mesma regra que a trimbolona. Não deve ser utilizado por quem não compete. O negócio é uma pancada na sua cabeça. Vocês não têm noção. Aí, da semana 5 até a semana 8, não utiliza nenhum oral. Ou seja, o kickstart clássico. Aquele que não funciona. Aquele que é bem merda. Tá? Que é bem merda, hein, nego? Isso aqui, ó. É um cara aí, ó. Que tira a onda. Paga que sabe muito. Vamos lá. Aí, da semana 9 até a semana 12, oximetolona, ou seja, hemogenin, 200 miligramas pré-treino. Quatro comprimidos de hemogenin pré-treino. Você ia achando que o seu um comprimido por dia estava pesado. Depois, semana 13 a 16, corta os orais de novo. Por que isso? Não faço a menor ideia. Qual que é a lógica? Não sei, para o fígado do caro não explodir, não era melhor reduzir a dose e deixar contínua, então? Não sei, né? Vamos ver. Semana 17 até a 20, agora é o finalzinho. Metandrostenolona, de anabol, 50 miligramas, 5 comprimidos. Mais 100 miligramas de oximetolona, que é o hemogenin, mais 2 comprimidos de hemogenin. Mais 50 miligramas de turinabol, mais 5 comprimidos de turinabol. E mais 50 miligramas de oxandrolona pré-treino. Será que é tudo aqui pré-treino? Não entendi. Mas vocês estão percebendo aqui que só nessa semana final, né? O cara, para quebrar o meu ostase, né? Dessa aberração aqui. O cara me mete 150, 250 miligramas de esteroides orais por dia. Por dia. Isso dá 1 grama... 1 grama e meio. Não, é mais que 1 grama. 1 grama 750 só de orais. Nessa semana final aqui, o nego vai estar usando mais de 5 gramas de hormônio por semana. Não compete. Não é nego gigante de 100 quilos seco que não compete. Nada disso. É um marombeiro já, um pouco experiente, em alguns anos, quer meter um chip foda para ir para a praia. E de quebra, ele ainda coloca aqui proteções. Proteções, né? Como eu coloquei hoje no meu Instagram, para mim não tem proteção. Para mim, ou tem a prevenção ou você remedia. Não tem proteção. Não tem nada que você põe lá que impede o dano. Não. Você pode fortalecer antes, né? Para prevenir que esse dano... Porque o dano você vai sofrer de qualquer jeito. Para prevenir que esse dano te cause um mal maior. A prevenção nada mais é que é isso. Você deixar ali o tecido o melhor, o mais saudável possível para receber o dano. E você não se fuder muito. E tem remediar, né? Que é você entrar com drogas aí para combater os danos. Então, as proteções do cara é o quê? Durante o ciclo todo. Ele acha que a proteção não é durante o ciclo todinho. Vitamina B6, né? Ginkgo biloba. Porra, ginkgo biloba é legal. B6 também. Celejilina, ó. São coisas boas. 5-HTP. Coisa boa. T3. Opa, para que esse T3 aqui? Olha aí, ó. Mais um hormôniozinho. 50 microgramas de T3. Todos os dias, durante o ciclo inteiro. É. Ele está querendo fuder o cara, né? Está querendo fuder o cara. Porque não tem GH para justificar isso. GH alto. O que mais? Zinco e ezemestano. Ezemestano eu até gosto. Né? Mas a dose aqui está até meio... Ah, né? Mas também a questão de hormônio aqui faz sentido. Essa dosagem aqui. De meio comprimido, né? 12,5 miligramas todos os dias. Então, jovens. É o seguinte. Existe aí, mais ou menos, né? As estimativas. O que é uma dosagem semanal. De um cara novato. Um cara intermediário. Um cara mais avançado. Mas também depende do peso dele, do objetivo. Depende de várias coisas. O negócio é o seguinte. Se você está mandando mais de um grama de coisa por semana. E você não é muito grande aí. Tem seus 100 quilos seco. Ou você não vai competir. Se você for um cara de altura mediana, né? Tipo uns 70 e poucos e tal. Tem uns 80. Provavelmente tem alguma coisa muito errada. Pode ser também que os produtos sejam de péssima qualidade. Né? É uma possibilidade também. Mas, supondo que não. Supondo que os produtos tenham minimamente alguma qualidade. Isso aqui, mesmo se os produtos tiverem metade só da dosagem prometida. Já está errado, cara. Já está errado. Vocês são malucos? Isso aqui é dose. Isso aqui é dose que a gente ouve falar aí. De atleta profissional americano que está em Polímpia. Entendeu? É. Isso aqui é maluquice. Isso aqui. E essas proteções aqui. Vai proteger o quê? Vai proteger o quê? Mandando 250 miligramas de oral por dia. Puta merda. Então, fiquem espertos. Fiquem ligados. Né? Se você não é atleta. Você não tem necessidade disso. Você tem a vida inteira para crescer. Beleza? Então, deixa o like aí se você gostou. Deslike. Os comentários aí embaixo. Valeu. Um abraço. E até mais. Tchau. Tchau.